O gargês apanha pela polícia. Ou... Matas-te ao mal que a pessoa é revivida? Calma, calma, xixi, calma, xixi, fogo! Eu disse, calma, xixi, faz lá uma pausa em início. Não dá, não dá. Já teve um intervalo. Não dá o quê? É maneiros. É maneiros? Aqui, aqui! Opa, foda-se! Opa, foda-se! Foda-se! Não, não, depois dessa não, eu desisto.